Saber que a gente é amado nos dá a obrigação de lutar pela própria vida. É o amor que cura. Uma pessoa que está sob tratamento, se ela tem uma família que dá apoio, os amigos ajudando, ela se sente mais animada. Ele é muito assim, extrovertido. Minha mãe, eu vou estudar muito pra ser doutor pra ajudar as criancinhas, o Cadu. Ela é uma menina muito alegre, muito feliz, pra ela não ter hora ruim em momento algum. É porque ele quer mais ser músico. Todo dia ela me mostra o lado bom das coisas, o lado bom da vida. Aqui é a nossa sala de controle e a partir daqui nós vamos comandar o espelho mágico. Essa interação vai acontecer da forma mais espontânea, mais natural possível. Boa tarde. Você gosta de mágico? Adoro. Eu ganhei do meu avô um espelho mágico. E veio também essa cartola, que é um chapéu de mágico. Deixa eu pegar aqui na minha caixa. Vou pegar outra coisa que eu ganhei aqui dentro, tá vendo? Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Onde você se perdeu? O espelho? Aqui. Aonde? Meu Deus! Você viu? Eu não sei. Você é o espelho mágico? Sim, eu sou o espelho mágico, André. Poxa, mas você nunca apareceu pra mim antes? Não, não tinha que aparecer porque o cartolo melecou em mim. André, por que você não tira uma varinha mágica de dentro da cartola? Só porque eu não tenho nada aqui, João. Nada, né? Ah, esse negócio de ser mágico tá meio difícil. Acho que ele pode desistir. A gente não pode desistir na primeira vez. Acredita! A gente tem que acreditar. Não é verdade? Uhum. Cadu, vamos ajudar o André a fazer a mágica? Uhum. Vamos lá. Acredita. Vamos, vamos. Sopra. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Arroz, feijão. Sopra. A gente tem sempre que acreditar nos nossos pais, nos nossos amigos. Assim como eles nos ajudam, a gente pode ajudar eles também. Hum. Vocês acreditam? Eu acredito. Sim. Passar por um câncer não é fácil. O paciente com câncer tem tratamento. É importante fazer exames preventivos, manter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas. O câncer não pode ser maior do que a vontade de viver. Saiba mais em saúde.gov.br barra câncer. Ministério da Saúde. Governo Federal. Obrigado. Peraí. Pô. Qual é o seu super herói preferido? O meu? É. Tchau, Ria. Você não vai acreditar. Posso falar? Pode. Meu super herói favorito é o Super Rian. Obrigado, Rian. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.